Depois que experimentou os resultados, a Juliana não abre mão dos exercícios físicos, até enquanto não deu para ir na academia. Como eu tenho um problema no joelho, eu pensei que não seria bom eu parar nesse momento, que eu ia ficar mais parada ainda, sentada, trabalhando de casa. Ficar em casa o tempo todo enlouquece um pouco a cabeça da gente. Para não pirar, muita gente trouxe a academia para dentro de casa. E esta também foi uma alternativa para o setor. No Rio Grande do Sul, cerca de 20% dos estabelecimentos fecharam definitivamente as portas devido às dificuldades econômicas. E os educadores físicos encararam o desafio. Aulas à distância e, principalmente, mediadas pela tecnologia. E agora, eu estou mais preocupada se vai chegar o som nelas, se está baixo, se a conexão está boa. Então, tudo isso, as duas primeiras semanas, eu fui aprendendo. Aí, assim, a conexão. Eu tinha uma conexão, eu tive que mudar a conexão que eu tinha. Tipo, mais megas, essas coisas de internet. As aulas de vídeo foram uma saída, assim, que a gente já utilizava de uma forma emergencial, assim, alguma viagem de aluno e tal. E passou a ser uma ferramenta muito boa para manter a renda, manter os alunos. E com a ajuda do meu filho, né, que entende um pouco, um pouco, não, bem mais do que eu nisso, a gente começou a fazer alguns vídeos do YouTube. Pois, com vídeos postados no YouTube. A gente leva os pés um pouquinho mais à frente. Se tiver fácil, a gente leva os pés um pouco mais para trás. Ou o personal trainer online por diferentes plataformas. Acabou a desculpa para a moleza. Não dá sequer para dizer que faltam equipamentos em casa. Olha a disposição da Juliana com as bombonas d'água. Já que eu não estou num lugar onde tem os pesos, a gente foi improvisando. Tem uma lá? Não tenho nada. Tem. Tem um pano? Tem. Tem uma cadeira? Tem. Consegue comprar uma água? Tem. O que no super? Beleza. Esse é o seu treino. E as aulas coletivas também têm rolado pelo computador ou celular. A professora, na casa dela. As alunas, cada uma no espaço que ajeitou dentro da sua própria casa. Inicialmente, eu achei que isso não ia funcionar muito bem. Eu troquei várias vezes de lugar até conseguir um lugar que é bem no meio da casa, que é onde tem mais espaço para poder fazer a aula. E saiu até coreografia totalmente nova. Hoje, a gente demanda todo o tempo dos filhos. Enfim, eles não dividem com outras aulas, com professores. E aí tem mais o trabalho. Então, a dança acaba sendo esse momento de prazer, de relaxamento. A liberação de endorfina e serotonina é muito eficaz no exercício físico. É muito difícil não ajudar. Para a minha cabeça é bom e também para me sentir bem com o meu corpo. Eu acho que a gente tem que gostar da nossa casa, que é o nosso corpo. Mas, para garantir saúde, é importante o alerta. Facilitou um pouco as pessoas procurarem e, às vezes, caírem numa rascada. Uma blogueira ou alguém que faz atividade e acha que sabe tudo e posta ali o seu treino. E o treino de uma pessoa não quer dizer que vai fazer bem para a outra. Então, procure acompanhar vídeos de profissionais qualificados.